E aí, casadas? Opa, errei a intro, opa, apaga aí de novo, vamos lá, produção de novo, de novo, errei um pouquinho. Amante das mulheres. Brabitamente. E aí, Brabitos? Beleza, aqui é o Kevin Transman, hoje aqui estamos no Boliche vs RPG, mano. Das antigas já. Então eu vou dar uma diferenciada aí no conteúdo de GTA, né, mano? Pra quem não sabe, Avalanche, a gente tem uns caras lá embaixo de bazuca, a gente tem que descer com o carro que a gente escolhe, tá ligado? É, vou mostrar pra vocês aqui, na íntegra, que é melhor, família. Esses serviços é difícil de sair hoje em dia, né, o pessoal não cria muito, esse serviço aqui já é meio nostálgico. Então partiu, família, ó, tem vários supers aqui, ó, eu gosto do Krieger, eu vou até pegar o Krieger, mano, sai fora. Vamos que vamos então, família. Vamos descer aqui, ó, rapaz. Esses serviços aqui eu jogava demais lá no Xbox, família. Maluco, é muito top, rapaz. Ih, rapaz, minha avó de fusca, galera. Ó, esse serviço tem aviãozinho também. Partiu então, rapaz. Ó, a gente tem que subir aqui, ó. Acho que se vocês já conhecem esse tipo de serviço, né, família? Se vocês curtirem, é, deixa o like bastante aí, vamos ver se a gente pega 50 likes, que eu trago mais um serviço parecido com esse, beleza? Meu Deus, caraca. Vamos ver se vai lá. Caralho, é enferrando. Vamos ver se vai até a clipada. Pera ali. Cadê, mané? Foi pra vala, seu vagalô. Mano, ficou até ketchup no meu carro aqui. Que nojo. Meu Deus, cara, tem cara aqui na esquerdinha? Lá, família. Toma, seu vagalô. Opa, agora foi, hein, rapaz. Lá, família, eu nem sei como que é editar vídeo desse serviço, tá ligado? Porque eu nunca trouxe gameplay gravado assim, só em live que eu trouxe. E, rapaz. Opa. Andi a casada. E, rapaz. Eu vou dar um fora daqui, entendeu? Só que não, mano. Toma, seu vagalô. Aqui é sujão, mano. Toma, seu safado. Vai, vagalô. O cara tem sete vidas, mano. Vai, vagalô. Roubaram minha kill. Voltei, galera. Então, bora que bora. Agora eu vou estar de bazuqueira, mano. Agora vocês vão sentir o tupão, hein. Vou colocar minha roupa do E.T. Peladions aqui, ó. Com o chapéuzinho dele estiloso, né, mano. O cata-ovo do E.T. Peladions é muito estiloso. Vou comprar um cata-ovo igual do E.T. Peladions na vida real, mano. Tranquilo então, rapaz. Nossa. Vê se minha equipe tá brabita, mano. O louco, ó, bicho. Nossa. O safado Johnson. Eu já tô bugado aqui, mano. Já comecei naquele pique naquele gravado. Ó o cara vindo lá, família. Ó a mitada. Mitada lá, mano. Que isso? Acho que não tem ninguém naquele carro não, hein. Ó a mitada lá, família. O cara vai virar lá e vai tomar um tufão, ó. Rapaz, isso aqui não. O meu controle tá estranho, mano. Nossa, foi pra vala. Caraca. Minha equipe tá brabita, hein, rapaz. Olá, família. Ui, por um fio de cabelo, rapaz. Os aviões safados, velho. Ui, por um fio de cabelo, galera. Minha vodfusca. Tem quatro pessoas da minha equipe, manito. O cara tá mandando kamikaze, manito. Eu tô perdido. Ó lá, vou mandar os mísseis, né, rapaz. Olá, família. Mamãe, caraca, por um fio de cabelo, rapaz. Coração, chegou a bater. Ó o avião safado. Ah, nem ferrando, velho. Ah, velho. Voltei, galera. Agora nós vamos de carrão, né, mano? A gente perdeu aquela hora, rapaz. Partiu. Já vou pegar o Kriegerzola, mano. Vou dar um Krieger aí, mano. Aqui, ó. Vou pegar o Krieger laranja, rapaz. Partiu, galera. Agora vocês vão ver o tufão, mano. Os caras já foi de cobaia ali. Vai dar uma escura, cachorro. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, granulos. Eu acho os caras. Os caras tá lá no outro canto, mano. Nossa, pode ir pra vala, velho. Minha vó de fusca, família. Meu Deus do céu. Eu tô perdido, mano. Tá caindo FPS loucamente. Minha vó de fusca. Vamos lá, galera. Encontrei o meliante. O meliante aqui, mano. Calma, seu safa Johnson. Esse serviço é muito bem feito, família. Ele foi refeito em 2021, se eu não tô enganado. O criador arrumou os bugs, tá ligado? E duas milhões de pessoas jogaram. Não tô enganado. Tem duas pessoas da outra equipe, galera. Agora só tem um Jonathan ali, rapaz. Eu vou te explodir, mané. Eu vou furar, hein, cachorro. Olha ali, família. Ele tá ali no cantinho esquerdo, hein. Ai, vagalume. Fura um fio de cabelo, galera. Nossa, galera, por um fio de cabelo. Fim tranquilo, então, rapaz. Ah, vagalume, seu de braço pra esse lado, rapaz. Agora ele tá esperto comigo, mano. Me furaram. Ih, manito. Ó, tá empatado. Ganhamos. Tá empatado. Vamos ver o que vai dar, né, família. Já volto. Voltei, galera. Agora é de bazuquinha, hein, rapaz. Agora nós vamos mandar o kamikaze neles, mano. Esses vagalume. Não pode deixar ele pegar os aviões, rapaz. Colocar a roupinha do ET pela Jones aqui, né, mano. Se não, ele fica descaracterizado. Daí fica bananilson. Será que eu mando a clipada de snipe? Confia, rapaz. Vamos lá, manito. Pra galera. Ai, manito, é muito bugado. Tomei na jabiraca, velho. Portei, galera. A gente perdeu de novo, né. Hum, granulo. Vou com esse carro aqui doido, então, manito. Partiu, rapaz. Vamos lançar as bolinhas agora, mano. Pagar a lume. Ih, rapaz. Aí, mano. Esse serviço é moded? Só que tem slowdown. Tinha um amigo meu que ele falou que, tipo, quando lançou os canes instantes, tinha nitro no modo criador pra o S também, família. Ai, manito. Caraca, família, double kill, mano. Caraca, galera. Olha lá. Double kill. Hum, papito. Só faltou a clipada de bazuca, né, mano. Que demora. Ih, rapaz. Eu estou lascado. Pelo céu, galera. Peraí, 300 bazuca versus eu, mano. Granulo. Toma. É, eu desviei do tiro dele, mano. Agora começou as clipadas, galera. Eu não tava pegando o Wagner, porque ele tá sabonetezão. Mas pior que tá dando melhor que o Krieger, rapaz. É mole, caraca. Ô, louco, bicho. Ó, tem mais cara na esquerda agora, mano. É que os caras estão de zóio em mim, mano. Granulo. Foi pra vala, Catioura. Minha família, eu tô aqui em cima de novo. Tem um cara ali e outro cara lá no meio. Então, bora furar, rapaz. Vagalume. Caraca, mano. Furaram o cara, mano. Ih, família. Será que ganhamos? Será que vai acabar? Vamos ver. Acredito que não vai acabar ainda. Ah, não. Já acabou. Fazer um repeteco duas rodadinhas, família. Já volto. Ó, família. Eu fiz seis kills e fiquei em first. Fortei, galera. Partiu. Então, rapaz. Eu tinha visto um ET pela Jones aqui. Mó bonitão, mano. Mas o que, caraca? Que tá... Hum, Granulo. O que vocês acham de fazer um vídeo, tipo, reagindo ao traje de vocês, galera? Eu acho isso uma coisa tão legal. E vocês gostam, né? Pelo que eu percebi. O pessoal do Fortnite, que é tipo Outfit, né? Que eles chamam. Dá pra fazer aí um projeto, família. Pra dar uma diferenciada, tá ligado? Na sessão, assim. Pessoal do comando. Seria muito interessante, Granulo. Caraca, manito. Tomei na Jabiraca, velho. Eu nem pego esse avião aí, mano. Não sai fora esse avião, rapaz. Tem que ser old. Pai, manito. Você foi travado. Vagalume. O cara só deu avião mandando kamikaze, rapaz. Tô mandando kamikaze. Caralí, cadê os caras? Vagalume me furou, mano. Granulo. Vai, família. Eu vou assistir um pouquinho do Jonathan Cunha. Vamos lá. Ih, rapaz. Errou. Vamos lá, Jonathan. Eu confio, rapaz. Tem dois caras vivos. Vamos lá, Jonathan. Eu confio em tu, rapaz. Manda o tufão nos caras, hein. Granulo. Oi, rapaz. Ih, manito. Errou. Vou assistir o Joãozinho bigodão agora. Vai, Joãozinho. Confia, mano. Eu confio, hein. Boa, Joãozinho. Caraca, Joãozinho. Aí eu te clipei e você lançou a mitada, manito. Ganhamos. Então bora pra próxima rodada, família. Let it go. Caraca. Ô, louco, mano. Eu tô... Bora que bora então, né, manito. Aí eu tenho a lágrima aqui do meu olho, manito. Coloquei o traje do ETPLA Jones aqui, mano. E minha vada de fusca, cara. Ai, meu Deus. Que susto. Achei que esse cara ia me furar aqui, mano. Ó, galera. Se liga, rapaz. Na clipada. Aí furou um fio de cabelo, velho. Furou um fio de cabelo, manito. Já comecei a ir comando aquele pique naquele granulo. Ó o cara aqui, ó. Que susto, vagalume. Ó o vermelhão lá, família. Toma, seu safado. Mano, quer ver os caras vindo de avião de novo, rapaz? Esse avião me deixa pistola. Granulo. Ó o cara descendo lá, mano. Ó a clipada, galera. Ui, por um fio de cabelo. Mano, nenhuma clipadinha de bazuca, velho. Granulo. Agora foi, hein. Vai, mano. Caraca, rapaz. Esses aviões safados, mano. Sempre o avião que tá me furando nesse serviço. Cadê? Tem um avião vindo ali, rapaz. Ó lá, galera. Ó a clipada. Confia na clipada, porque esses aviões muito safados. Esse avião safado, velho. Para com o avião, mano. Será que a gente ganha essa rodada, velho? Fica de olho. A clipada do tupão. Vagalube, mano. Que susto, rapaz. Minha equipe tá jogando fino do Bino agora, hein, rapaz. Ó lá. Tem dois caras vivos da outra equipe. Ah, papel e caneta na mão, rapaz. Só que eu não tô conseguindo fazer kill. Toma. Ai. Por um fio de cabelo, galera. Vai ficar esperto nesse cara aqui agora, porque o outro tá lá em cima mesmo. Ó, galera. Tá vindo, hein. Ó o bicho vindo, moleque. Vou mandar um milhão de míssil. Vai. Safado. Vai, agora foi, hein. Vai, 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 vai. Ai, família. Atrasou um pouquinho. Foi quase. Não veio sniperzira agora. Ah, vai subir tudo. Ah, não. Ah, dá uns tiros aleatórios aqui. Vai que né, mano. Tá a clipada do século. Ah, mano. Safado. Vagalume. Caraca. Purei, cachorro. E ganhamos, mano. Make it bon on. Então, galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Essa rodada foi gigantesca, né, mano. Se vocês quiserem mais serviços nostálgicos aqui no canal, deixem nos comentários. Então, acaba falando, falou. Nice, galera. Brabito. Opa, o vídeo ainda não acabou. Muito obrigado ao Emerson Silva, ao Kerlon OG, ao Red Oficial, ao Marlin Couto, o Silence e o Sorveteiro Gamer. Aí sim, mano. Vocês me ajudam a trazer a qualidade mais brabito aqui no canal. Então, o link tá aí na descrição, galera. Quem quiser virar membro. Então, falou. Tchau, tchau, tchau.